Pessoal, há um quadro esqueceu-me de dizer, vocês já têm aí o link do Paypal. Eu agradecia, eu agradecia que vocês contribuíssem na ajuda para o kit, para o bar e para o estúdio. Um euro não custa nada, se todos darem um euro é bom, e eu sei que algumas pessoas não sabem o que é o Paypal, mas é um site que existe e dá para doar, para receber dinheiro, simplesmente para fazer compras online. Simplesmente estou a dizer, para vocês, doar um euro, ou vocês que deram um centimo, ou 19 centimos, ou 8 centimos, qualquer coisa. Se todos ajudarem, nada custa. Enquanto o YouTube não der dinheiro, eu tenho Paypal. Simplesmente, por isso é que eu estou, simplesmente, eu tenho pano para mangas. O YouTube não está a ganhar dinheiro, mas o Paypal dá para receber dinheiro, um centimo, um centimo, um centimo, 59 centimos, ou assim. Dá para ter dinheiro lá. Simplesmente eu estou a pedir a vocês, para dar uma ajuda, uma pequena ajuda, para doar o que vocês quiserem 1 euro 59 69 o que vocês quiserem pronto por favor façam doação do para o paypal obrigado